Olá, uma iniciativa que vai aproximar o setor privado de bolsistas e ex-bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras foi lançada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O portal Estágios e Empregos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação terá uma lista das vagas de estágios e empregos dos perfis já selecionados pelo programa. A iniciativa pretende aproximar o meio empresarial do ambiente de pesquisa e da comunidade científica. Veja como foi. Vocês devem ter percebido a importância que o programa tem dado, que eu diria que o governo tem dado a inovação e a formação de pessoal qualificado para a inovação como sendo um diferencial para o salto que o país quer e precisa dar nos próximos anos para a sua plena inserção na sociedade do conhecimento. E todos nós sabemos que o universo de inovação tem três grandes pilares ou locos aonde eles acontecem. Temos naturalmente o espaço das universidades, para o qual o programa Ciência Sem Fronteiras, em grande parte, está focado. São os estudantes, hoje, nas universidades que estão sendo treinados e preparados para inovação. Nós temos o espaço dos institutos de pesquisa, os institutos científicos e tecnológicos, que têm uma missão mais específica de fazer uma pesquisa translacional diretamente relacionada com a demanda que vem da sociedade, especialmente das empresas. E temos as empresas, que é onde inovação efetivamente vai acontecer. E, nesse sentido, as duas agências, CNPq e CAPES, estão trabalhando intensamente na criação de uma nova modalidade de bolsas entre as duas agências, que é a Bolsa Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora, que é uma bolsa dedicada a profissionais, profissionais de inovação que estão trabalhando nas empresas. Cientistas, engenheiros, técnicos com graduação ou mesmo pós-graduação ou com muita experiência e que precisam, tipicamente por períodos mais curtos, estamos planejando bolsas de 1 a 12 meses para essa modalidade, para que esses profissionais, mediante uma proposta, um projeto, uma avaliação externa, possam ir, mantendo o seu vínculo com a sua instituição na origem, seja um instituto de pesquisa, seja uma empresa, ele possa ir para fazer um treinamento dedicado, especializado numa dada tecnologia. Esse treinamento pode ser feito numa instituição de pesquisa, pode ser feito numa empresa parceira, pode ser feito num provedor ou num fornecedor que vai transferir uma determinada tecnologia ou inovação, desta forma, completando o ciclo tão importante que é de você ter pessoas sendo preparadas para a inovação no ambiente acadêmico, mas também as pessoas que já estão no mercado, podendo ser preparadas para tecnologias específicas que possam ser rapidamente incorporadas no seu pipeline de pesquisa, desenvolvimento, inovação e produção. Então, essa modalidade de bolsa, nós queremos aqui anunciar que estamos em preparação, o edital requer ainda alguns detalhes no que diz respeito a como a gente vai fazer a seleção, qual a fonte de recursos adequada que a gente vai utilizar, se nas modalidades, qual é a dimensão do apoio, quais são os níveis dessa bolsa, dependendo, porque a gente está muito acostumado na nossa cabeça acadêmica a dizer, bom, fulano tem doutorado ou não tem doutorado, é fácil. Numa empresa isso é um pouco diferente, quer dizer, me interessa saber se o indivíduo tem experiência numa determinada área. Então, nós precisamos, aqui dentro das agências, CNPQ e CAPS, ajustar um pouquinho esse modelo para que a gente possa fazer o lançamento formal descer de tal, nos próximos dias ou semanas. Mas isso deve acontecer muito brevemente, mas nós achamos importante que nesta reunião de hoje, que é uma reunião que está focada em olhar a importância na formação de recursos humanos para inovação, olhando Ciências Sem Fronteiras através do portal de estágios de empregos, recursos, achamos que era importante também fazer o anúncio dessa nova modalidade, ainda que a gente esteja nos estágios finais da preparação desse edital. E, naturalmente, o outro tema que nos reúne aqui hoje, também com muito prazer e por isso contamos com a presença do embaixador da França, seja muito bem-vindo desde já, embaixador. Bem-vindo ao Brasil e bem-vindo a esta casa, recém-chegado aqui ao Brasil, mas a França tem tido uma experiência muito interessante através de uma de suas agências, a ANRT, que é a Agência Nacional de Pesquisa Tecnológica e que, há alguns anos, desenvolveu um modelo de doutorado industrial. É um doutorado em que o aluno de doutorado, doutorado integral, faz o seu doutorado, porém, diretamente vinculado a uma empresa, num tema de inovação que tem direta aplicação naquela empresa. Esse é um modelo inovador, é um modelo que nós queremos explorar, ele envolve a associação, então, é evidente que o aluno que vai fazer o doutorado num tema da empresa precisa estar vinculado a um programa de pós-graduação numa universidade, e assim acontece na França, mas esses alunos têm, então, um vínculo direto com aquela empresa onde ele vai estar fazendo o seu doutorado num tema e com o feedback cotidiano da importância que a empresa está dando àquele tema. Esse é um programa chamado CIFRI, talvez depois o embaixador vai querer, quando tiver a oportunidade de fazer uso da palavra, detalhá-lo, como ele acontece na França, e que nós estamos hoje, então, consolidando a assinatura e abertura da chamada para candidatos brasileiros do programa Ciências Sem Fronteiras, que vão fazer o doutorado na França dentro desse modelo do doutorado em parceria, laboratório e empresa. É uma experiência que, para nós, é muito importante e, por isso, queríamos também, na tarde de hoje, fazer esse anúncio junto, porque entendemos que esses quatro temas, todos eles têm essa missão de sinalizar para os nossos jovens que a sua qualificação, a sua formação voltada para a inovação, para o empreendedorismo, para a criação de valor e riqueza, é realmente o pano de fundo dentro desse nosso programa. Por isso, os quatro temas que foram aqui hoje anunciados. Eu quero, nesse momento, passar a palavra ao presidente da CAPES, professor Jorge Almeida Guimarães, para fazer uso da palavra. De fato, esse programa, ele tem uma agilidade muito grande e ele tem também desafios muito grandes e ele traz também uns desdobramentos importantes. Por isso que já está se desdobrando a necessidade de novas modalidades de bolsas para estudantes e para profissionais, na verdade, dos setores, não apenas de indústria, mas dos centros de pesquisa também, como o Embrapa, como a Fiocruz, como o Butantan, enfim, tantos institutos de pesquisa, os institutos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que não têm necessidade de titulação. Portanto, eles têm outras necessidades que, seguramente, as duas agências devem tratar de contemplar. Por isso, esse anúncio que o Glaucio mencionou. E, com relação à questão do interesse das empresas, é surpreendente a quantidade de empresas do mundo inteiro que já aderiram ao programa. E agora, há poucos dias, houve uma reunião nos Estados Unidos, promovida pelo nosso parceiro lá, o IAE, o Instituto for International Education, que é parceiro do Ciências Sem Fronteiras, e nada menos de 118 novas empresas americanas se prontificaram a associar ao programa Ciências Sem Fronteiras para os estágios que o Barral mencionou aqui, nesse caso, nas empresas lá do exterior, em centros de P&D. E, se nós olharmos o passado, recente, nós vamos ver que um setor muito importante no Brasil não tinha ainda despertado para o Ciências Sem Fronteiras, que é o setor da indústria farmacêutica. Nesse 118, há uma grande predominância das indústrias, da indústria farmacêutica americana, entre essas que querem aderir ao programa. E, portanto, é um assunto extremamente importante para todos nós. Queria também anunciar que desdobramentos dessa experiência desses jovens, que são muitos os desdobramentos, a quantidade de horas de aulas, a grande diferença entre a nossa universidade, muito livresca, contra um processo formativo, em que não tem mais de 14 horas de aula por semana, esse é um ganho extraordinário que os nossos estudantes estão trazendo para nós. E muitos outros, a necessidade de uma segunda língua. Em função disso, lançamos, com apoio do ministro Mercadante, o Inglês Sem Fronteiras, que se desdobra em três componentes, acho que ele vai tratar um pouco disso, mas que coube a CAPES, o Inglês My English Online, que lançados há pouco mais de uma semana, já temos 308 mil estudantes que já se inscreveram no programa My English Online, de graça. Atende a todos os estudantes das universidades públicas, todos de graduação, todos de pós-graduação, e o ministro está cogitando de chegarmos em 2 milhões de senhas com os setores outros que são da importância do Ministério da Educação. De modo que o Ciência Sem Fronteiras, ele traz para nós uma quantidade nova, de necessidade de novas iniciativas, que a gente percebe que o programa pode despertar e fazer com que a internacionalização da nossa universidade seja mais precoce. Eu paro por aqui porque eu acho que teremos mais notícias do próprio ministro Mercadante. Obrigado. Para uso da palavra, o senhor ministro de Estado da Educação, Aloysio Mercadante. Eu queria, primeiro, contextualizar em que momento que nós estamos construindo o Ciência Sem Fronteiras. Nós estamos construindo esse programa num cenário de grave crise econômica internacional. A União Europeia, que é uma região que tem um mercado consumidor espetacular, uma base científica tecnológica, vive uma recessão que ainda não está superada, apesar que aquele quadro de crise existencial do euro, eu acho que nós já superamos, vivemos um novo momento, mas com taxas de desemprego muito elevadas, países com 27% de taxa de desemprego, como a Espanha. Nós temos agora uma desaceleração da economia chinesa, que é um grande motor de crescimento da economia mundial, e com impactos muito decisivos, especialmente na economia japonesa e na própria Rússia, que tem indicadores de recessão. A economia americana, que é a maior economia do mundo, vem se recuperando, tem uma grande capacidade de inovação, reduziu fortemente o custo da energia nesse último período, com cheio ao gás, mas num cenário delicado, também de problemas fiscais e ainda de deglutir toda a crise bancária e financeira anterior. O Brasil, nesse quadro, nós construímos uma estratégia de manter um alto nível de emprego, nós estamos com 5% de desemprego, uma das menores taxas da economia mundial, e aumentar a renda da população. No ano passado, nós aumentamos 6,7% a renda da população. Ou seja, nós insistimos numa estratégia de ter um mercado interno de consumo de massas, que é o nosso patrimônio. Nós somos hoje o quarto maior consumidor de veículos automotivos, somos o segundo em caminhões, somos o terceiro em compra de computadores, enfim, é um grande mercado interno, que é uma âncora para atravessar esse cenário de dificuldades e continuar distribuindo a renda e melhorando o perfil de inclusão social num país que ainda é muito desigual. Ocorre que essas outras economias, e o mundo inteiro, estão buscando aumentar a competitividade na crise. Está todo mundo em busca de mais eficiência e mais competitividade, especialmente pressionados pela capacidade incrível da China de produzir a baixo custo e disputar, especialmente na área de manufaturas e indústria. E a maioria dos países está demitindo e reduzindo o salário, reduzindo o custo da força de trabalho e, com isso, aumentando a sua competitividade com a redução de custo. Nós estamos na contramão, nós estamos com o nível de emprego e renda muito alto e vamos ter que buscar aumentar a competitividade com outros instrumentos, porque esse caminho nós já conhecemos e não queremos percorrer. Então, o Brasil reduziu fortemente a taxa de juros ao longo desses últimos anos. Só a redução da Selic, nós retiramos em torno de 4% do PIB de pagamento de juros, ou seja, o Estado deixou de pagar R$ 162 bilhões de juros. Reduzimos o spread bancário, estamos reduzindo o preço da energia, porque nós temos uma matriz energética que permite isso. Então, houve uma forte redução do preço da energia entre 18% e 32%, consumidores e indústria. Estamos agora buscando uma reforma nos portos, muito importante, porque o nosso comércio exterior passou de R$ 100 bilhões para R$ 470 bilhões na última década. Nós temos que aumentar a eficiência do sistema portuário, que é um grande embate que nós estamos tendo no Congresso Nacional e muito importante para o futuro da economia brasileira. E fazendo um forte programa de parceria público-privado para atrair investimento em logística e infraestrutura. Porém, tudo isso será insuficiente se nós não formos capazes de acelerar o processo de capacitação, de formação técnica e profissional dos trabalhadores brasileiros e aumentar a nossa capacidade de ciência, tecnologia e inovação, que é um vetor indispensável para ter uma economia que não seja só a produção de commodities, mas que gere valor agregado, que impulsione pesquisa e desenvolvimento e que dispute os setores da economia do conhecimento portadores de futuro. Por isso, todo o esforço da política educacional e da presidenta Dilma, que acompanha esse programa e essas questões com um olhar muito atento, é impulsionar programas que aumente a produtividade do trabalho e que deem capacidade das empresas com inovação, um grande programa de inovação, e com a formação em massa profissional, tecnológica e a formação de uma inteligência estratégica do Brasil. Nós conseguimos, este último ano, 2,5 milhões de novas matrículas no Pronatec. Junto com a CNI e o MCTI, nós fizemos um diagnóstico de toda a cadeia industrial para o micro região, para ver quais são os setores portadores de futuro no mercado de trabalho, e vamos formar profissionais com o SENAI e com os Institutos Técnicos Federais. Nós tínhamos 53 mil matrículas de estudantes do Instituto Técnico Federais 10 anos atrás, temos 750 mil hoje. Estamos expandindo fortemente os institutos e todo o sistema de graduação e pós-graduação. A graduação aumentou em 150% as suas matrículas e a pós-graduação, mestrado, doutorado, em 179% na última década. Então, é um esforço muito grande que nós estamos fazendo para superar o tempo perdido e para dar conta desse aumento da competitividade, que é decisivo para a gente poder continuar crescendo. Nós estamos chegando perto do pleno emprego, continuar crescendo e gerando emprego. O Ciência Sem Fronteira é um instrumento que teve presente na história do Brasil. Nos anos 60, nós éramos um país que importava alimentos. O Cerrado era uma região, por exemplo, que baixíssima produtividade agrícola. Nós tínhamos apenas 12 escolas de agronomia e 9 escolas de veterinária. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 400 de agronomia e 300 de veterinária. Nós mandamos mil profissionais para o exterior nas melhores escolas de agronomia veterinária, na área de biologia, formamos mil profissionais e formamos a Embrapa no início dos anos 70. O trabalho da Embrapa e o trabalho dessa rede de universidades e faculdades permitiu a gente aplicar ciência e tecnologia na agricultura. Hoje nós somos o terceiro país, nós tínhamos condições naturais muito favoráveis, terra, água, solo. Hoje nós somos o terceiro país que mais exporta alimentos e o país que mais aumentou o excedente exportável de alimentos na última década. Um outro exemplo semelhante foi o próprio ITA. Nós trouxemos o reitor do MIT e sete professores, criamos uma escola de engenharia e hoje nós temos uma terceira empresa de aeronáutica a nível internacional. Ou o SEMPS da Petrobras, que é outro exemplo que a gente sempre cita pela competência da Petrobras, o pré-sal e tudo o que representa produção de gás e petróleo em águas profundas. Bom, o que é que nós estamos fazendo com Ciências Sem Fronteiras? recuperando esse caminho numa escala que nós nunca tivemos, que é a meta de mandar 101 mil jovens de graduação, doutorado, pós-doutorado e trazer pesquisadores sêniores e jovens doutores para o Brasil para atingir 101 mil bolsos de estudos. Com o edital que nós estamos concluindo agora, nós só vamos atrasar uma semana porque ainda tem mais acordos para serem firmados, nós estamos trabalhando em 35 países e agradecer muito o Glaucio Barral e ao Jorge porque eles têm uma mala em casa e outra na mão, já tivemos que viajar o planeta e a presidenta Dilma colocou o Ciências Sem Fronteiras em todas as suas agendas internacionais, todas, todas as reuniões bilaterais e todos os fóruns o Ciências Sem Fronteiras teve pedido. Só que hoje a gente não precisa botar na pauta porque os presidentes vêm pedir para entrar na pauta. Nós tivemos, mesmo na visita ao Papa, eu, evidentemente, só para a pauta do Papa já me sentiria realizado, mas nós fomos encontrar ali com a FAO, nós estamos fazendo um grande seminário com a FAO em maio no Brasil e estamos trazendo 19 ministros de Educação da África que nós também estamos pensando um programa de parceria semelhante ao inverso com a África. Tivemos com a Itália que nós temos um grande programa de bolso de estudo e com a Eslovênia que quer entrar no Ciências Sem Fronteiras principalmente matemáticas e ciências básicas que eles são muito bons. Então, há uma demanda fortíssima, hoje é uma grande expectativa. E nós temos feito parcerias, por exemplo, a Hyundai na Coreia paga 500 mil reais para os bolsistas que estão lá trabalhando, 500 mil dólares, desculpe, um milhão de reais para os bolsistas que estão lá fazendo estágio na Coreia. Nós estamos com 350 jovens hoje na Coreia e com todo esse ruído que nós tivemos aí nos últimos dias, nenhum voltou. e como no Brasil nós temos assim pessimistas profissionais de plantão que tudo acha que não vai dar certo, aquele complexo de vira-lata, eu quero também adverti-los que até agora nenhum jovem voltou por problema de idioma e nenhum jovem voltou com problema de desempenho. Ao contrário, vários ganharam os prêmios e destaques nos cursos que estão participando e podem ter certeza que eles voltaram melhor ainda do que foram e já eram muito bons quando foram. Ocorre que muitos são filhos da pobreza, talentos que o Brasil nunca observou porque nunca teve uma régua republicana para dizer quem é que tem condições, competência e potencial para se desenvolver. Evidente que quem é que ia fazer curso no exterior? aqueles que a família tinha um paitrocínio, quem tem paitrocínio nunca precisou do CNPq e da Capes. Aqueles que tinham condições de pagar os custos de ir para o exterior, esses sempre foram. E um volume de bolsas que nós podíamos dar que era bem menor do que nós estamos fazendo hoje. O critério hoje é republicano, é Enem, é 600 pontos no Enem e fora disso não adianta ser primo do ministro, sobrinho do senador, amigo do empresário porque não entra. todos os nomes estão no portal, são auditados e fiscalizáveis, só entra a partir de 600 pontos. O que é que nós verificamos? Por exemplo, no último edital, sabe quantos jovens se inscreveram para Portugal? 32 mil. porque a língua, a barreira da língua. O que é que nós fizemos? Por enquanto, nenhum para Portugal, nós avisamos a todos. Migrem e enfrentem a barreira da língua e vão buscar proficiência numa segunda língua e nós daremos todas as condições. Nós fizemos porque o programa também tem como objetivo a disputa da segunda língua. Nós temos bons cursos de engenharia de algumas áreas de ciência e tecnologia nas universidades portuguesas. Mas a nossa prioridade foi migrem para e enfrentem a barreira. Não se acomodem com o desafio da língua. Nós fizemos 2 milhões de senhas que estão disponíveis para os nossos estudantes, todos da rede pública e todos que tiraram mais de 600 pontos do Enem, público ou privado, no melhor portal de inglês. Eu vi uma matéria no jornal que a gente sempre aprende muito com a imprensa brasileira e é positivo esse diálogo, eles sempre identificam problemas que às vezes a gente não enxerga. Mas saiu assim, o portal do MEC está instável no Inglês Sem Fronteira e estava mesmo, mas não era do MEC, era do SunGage que é um portal mundial que tem milhões de pessoas estudando inglês. O problema é que quando a gente abriu a torneira do Inglês Sem Fronteira, 100 mil entraram e o portal mundial desestabilizou um pouco, eles tiveram que ajustar para absorver a entrada que estava começando, que era totalmente fora da rotina do programa do SunGage. Então, é um curso de altíssimo nível, interativo, que reconhece, corrige e pronunça. Estamos fazendo 500 mil TOEFL para calibrar todos os alunos que têm proficiência no Inglês e 20 mil cursos presenciais. E mandamos 1.500 professores para o exterior, universidades de língua estrangeira, ensino médio, para começar de baixo para cima a proficiência no idioma. E quem precisar vai ficar seis meses lá estudando inglês. Não é porque nunca pode viajar estudar inglês que não vai participar de Ciências Sem Fronteiras. Nós não faremos uma política para a elite do Brasil. Podem reclamar, podem criticar, mas nós viemos para mudar isso. Os talentosos pobres desse país vieram para ficar. Vão entrar na universidade, vão entrar no Ciências Sem Fronteiras e vão ajudar a mudar a história das suas famílias, da distribuição de renda e do país. Portanto, nós queremos que eles estudem aquilo que eles nunca puderam estudar, mas não aceitar a tese que isso seja um obstáculo para fazer um programa com essa envergadura. E como o inglês é a língua da ciência internacional, mas nós queremos mais francês, embaixador. Estamos dispostos a fazer mais francês, queremos mais francês, mais francês, queremos mais mandarim, queremos mais japonês, queremos mais alemão, nós queremos duas, três línguas para formar a elite intelectual científica do país. E vamos fazer várias novas parcerias nessa direção. Eu quero terminar dizendo que esse portal, a transparência dos dados, a leitura, que você pode debater o programa sobre todos os pontos de vista, Estado, região, áreas de concentração, uma transparência total no programa, porque nós temos, primeiro, que a transparência é a melhor arma que nós temos para corrigir os erros. E os erros serão corrigidos com diálogo e com transparência. Mas é um portal que dá toda a qualidade do programa que está sendo feito. Além do portal, esse portal, não sei se todo mundo se deu conta, a importância desse portal de juntar mercado de trabalho para esse jovem, para pesquisa e desenvolvimento, com os talentos que estão sendo formados. Até com sala de aula. Eu quero... Isso aí, a gente precisa fazer um desse para falar o MCT com o MEC, a gente não consegue se encontrar, Raup. Vamos botar um portalzinho desse, a gente faz reunião online lá que facilita os despachos. Então, eu acho que é um portal que vai ajudar as empresas a criar uma cultura de inovação, a investir em mais inovação, ir atrás de talentos inovadores e também dar oportunidade para esses jovens e a gente vai criando um acervo de longo prazo desses talentos que estão apenas começando a fazer. Eu quero terminar dizendo que nós já temos também 400 pesquisadores, 283 são pesquisadores sêniors de altíssimo nível que estão no Brasil trabalhando hoje e 400 no total, incluindo aí os jovens doutores talentos que estão vindo pela Ciência Sem Fronteiras. Então, nós estamos mandando e estamos trazendo. Por último, o Ciência Sem Fronteiras está dando um salto que ainda não é perceptível, mas vocês vão ver que daqui a alguns anos vai ser fácil entender, que o modelo da França hoje aqui é um exemplo disso. Nós estamos fazendo algumas parcerias com pesquisa em centros de excelência. Por exemplo, nós fizemos uma parceria com o Centro de Nanotecnologia em Braga, Portugal e Espanha, que é um centro de equipamento de ponta, um centro maravilhoso que comporta 400 pesquisadores e hoje tem 80 por causa da crise. Não vai ficar com capacidade ociosa, não. Nós vamos mandar o nosso pessoal rapidamente ir lá fazer nanotecnologia e fazer o curso doutorado, mestrado, etc., associado a um projeto estruturante de parceria de longo prazo. Eu estive com o presidente Durão Barroso e mesmo na crise, a União Europeia sabe a importância que tem a inovação e a sociedade do conhecimento. Eles aumentaram em 7 bilhões de euros os investimentos no Instituto de Tecnologia e Inovação da Europa, mesmo na crise. 7 bilhões de euros a mais em P&D e inovação na crise. E onde nós queremos mandar o nosso pessoal, nós queremos parceria nesses centros, que é uma rede de centros de pesquisa para a gente poder não só fazer o mestrado e doutorado, mas fazer em áreas estratégicas, criando relação em empresa, formação científica, acadêmica, trabalha na perspectiva de inovação que a gente pode fazer dentro do Ciências Sem Fronteiras. Então, nós estamos dando mais um salto importante, estamos fazendo parcerias estratégicas com o MIT, com o Harvard, e agora estamos iniciando com o Harvard e o MIT, estão bem avançados com o Cambridge, e faremos com outros grandes centros de excelência, como fizemos hoje aqui nesse doutorado inovador ligado ao chão da fábrica que a França faz e que nos interessa muito. Portanto, eu termino parabenizando aos servidores do CNPQI da Capes, que com essa história bonita de 62 anos, estão permitindo o Brasil dar um salto extraordinário, que eu tenho certeza que será registrado como foi a Embrapa, como foi o Ita, como foram alguns momentos que nós enxergamos, enxergamos além do cotidiano e do nosso desafio, mas plantamos sementes fundamentais para o Brasil ser o que caminha para ser uma grande potência econômica, e não só um grande produtor de commodities, mas um país que tem pesquisa, que tem ciência, que tem tecnologia, que tem inovação e que está preparado para disputar a economia do conhecimento. Muito obrigado. Fora uso da palavra, o senhor ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o CNPQI e a Capes pelo desenvolvimento desses instrumentos. instrumentos, primeiro, de transparência total, que isso é uma exigência da política do governo da presidente Dilma e de toda a sequência, presidente Lula, presidente Dilma, de executar políticas que sejam transparentes para a sociedade como um todo. Isso aqui é um elemento, é um instrumento de transparência fundamental. Esse portal, por exemplo, de abrir todos os dados do Ciência em Fronteira. É para isso mesmo. Os jovens do Brasil todo, vendo o que está acontecendo, eles se entusiasmam cada vez mais e cada vez nós teremos mais, teremos aí uma corrente positiva de aumento da nossa capacitação cada vez maior. Outra característica desses, que é o portal de estágios e empregos, por exemplo, é exatamente o caminho naquela direção que eu estava falando inicialmente, a direção de que o nosso grande desafio é levarmos o conhecimento para as empresas. Esse portal de... O Ciências Sem Fronteiras é um grande instrumento e com esse portal aqui, isso aqui aproxima o Ciências Sem Fronteira das empresas, para que as empresas tenham essa oportunidade de, vamos dizer assim, absorver essa mão de obra altamente desqualificada que está sendo desenvolvida, está sendo, vamos dizer assim, capacitada pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Parabéns ao CNPq e à Capes por esse portal. Isso caminha na direção que o ministro Mercadante pincelou aqui, mas eu queria também falar alguma coisa, que é desse desafio da ciência nesses tempos atuais, que é de chegar à sociedade, chegar ao sistema produtivo. o ministro Mercadante teve uma grande, um grande, deu uma grande contribuição às atividades de ciência e tecnologia no Brasil. Uma, tem muitas outras, mas essa eu quero salientar. Ele botou um i lá no Ministério da Ciência, tem o nome do Ministério da Ciência e Tecnologia. Convenceu o presidente Dilma que o Ministério devia ser Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Isso não é uma coisa gratuita, isso tem um significado. Em paralelo com isso, ficou estabelecido, e ele participa das formulações da política econômica do governo, de que ciência e tecnologia e inovação é um eixo estruturante da política, do Plano Brasil Maior, da política de desenvolvimento. Isso nos coloca com a responsabilidade de darmos, mostrarmos efetivamente o que a ciência e tecnologia podem contribuir para o desenvolvimento do país. Nos deu uma dimensão maior e, ao mesmo tempo, nos atribuiu uma responsabilidade muito maior, que a gente demonstrar que isso é efetivo e que nós podemos realmente dar a nossa contribuição. E é isso, esse é o esforço que nós estamos fazendo. Agora, isso foi um primeiro momento, um segundo momento, a presidente Dilma nos estimulou, vários ministérios, 11 ministérios se organizaram para promover esse plano em Nova Empresa, esse programa em Nova Empresa, essa política em Nova Empresa, que é exatamente expressa, está definindo os objetivos, as metas e os mecanismos para esse grupo, essa parceria entre vários ministérios, e o Ministério da Ciência e Tecnologia tem um papel importante de coordenação aí, para que nos dá meios e nos indicativos de como devemos atuar para que a gente demonstre esse teorema, que Ciência e Tecnologia e Inovação pode, essa tese de Ciência, que Ciência e Tecnologia e Inovação contribuem para o desenvolvimento do país. Esse é o nosso grande desafio. O CNPQ está caminhando nessa linha, com a CAPES também, implementando nesses instrumentos que são desenvolvidos aqui, essa aproximação com os nossos produtos e estudantes aqui formados no Ciência e Fronteira, em todo o sistema, no sistema de pós-graduação, são produtos do nosso sistema que nós temos que colocar para ser efetivos, desempenhar efetivamente dentro do sistema produtivo. Esse é o nosso desafio atual. Parabéns ao CNPQ e à CAPES por caminharem nesse rumo. O CNPQ, assim, está fazendo jus a toda a sua história, montou esse grande sistema de ciência e tecnologia, agora vai ajudar também a montar o sistema de inovação. O CNPQ é elemento importante, junto com o BNDES, a CAPES, a FINEP e o CNPQ, são elementos importantes na operacionalização do programa em nova empresa, que tem grandes objetivos, coloca na nossa frente grandes objetivos para nós alcançarmos. É um grande desafio e, uma vez formulados, uma vez planejadas essas atividades, o que nos toca agora é trabalharmos para a realização efetiva e a consecução efetiva dessas metas, desses objetivos. Eu conclamo aqui a todos nós, que nos engajemos todos institucionalmente, pessoalmente, façam um apelo aqui no aniversário do CNPQ e chamando a atenção da importância que o CNPQ teve, tem e que deverá ter agora no futuro para o desenvolvimento do país. As nossas responsabilidades aumentaram significativamente por obra e arte do nosso, do então ministro Mercadante, que colocou aquele I no nome do nosso ministério. Nos deu, nos atribuiu, no fundo, uma grande responsabilidade, que eu conclamo a todos, para que a gente tenha performance, para desempenhar da forma que a sociedade brasileira, que o povo brasileiro, que o governo brasileiro quer, com grande eficiência, com grande eficácia e que aí a sociedade vai dar valor à atividade científica. Nós, da comunidade científica, eu sou um cara que vem da SBPC, a gente sempre batalhou por essas coisas de, esses programas de difusão científica, de promoção, mostrar quão importante é a ciência para a sociedade, para o país e tudo isso. Meus amigos, nós temos em mãos agora o maior instrumento para mostrar que a ciência é importante, que são essas políticas aí que nos impõem levar a ciência para a utilização da própria sociedade. É assim, realisticamente, que ela vai, que nós vamos demonstrar a nossa importância para o país e para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigado. Você acompanhou a reapresentação do lançamento do portal Estágios e Empregos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, uma iniciativa do programa Ciências Sem Fronteiras. O site tem como objetivo aproximar o setor privado de bolsistas e ex-bolsistas do programa e auxiliar na aproximação do meio empresarial ao ambiente de pesquisa e desenvolvimento. Também foi apresentada uma nova modalidade de graduação, a Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico no Exterior, nas categorias Júnior e Sênior, e anunciada uma nova parceria entre Brasil e França que vai promover a participação de estudantes brasileiros em cursos de doutorado pleno na França. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho